Beleza rapaziada, sete mixado com as melhores do bairro do Galatas, totalmente light pra você curtir, então aumenta o som aí e vamo dançar! O DJ Número 1 do Rio, deixa a recalcada cheia de raiva de você, deixa a recalcada cheia de raiva de você, senta frente, senta frente, olha a inimiga ficando de cara quente, senta frente, senta frente, olha a inimiga ficando de cara quente, senta frente, senta frente, olha a inimiga ficando de cara quente! Primeira vez! Segunda vez! E terceira vez! Vai cantando, rebolando, bem gostoso sem parar! Vai cantando, rebolando, bem gostoso sem parar! Vai cantando, rebolando, bem gostoso sem parar! Esse é um novo aquecimento, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, e as novinha vai mandar! Sequência do peito, sequência do peito, sequência do peito, sequência do peito, vocês estão curtindo! E aí, vai cantando, beijo! Toma! 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 Jamap! 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 Ela! Ela passou, falei piscio, ela me olhou, aí fluiu dentro do quarto, coração a mil, mó percussão pra todo Brasil, viando na onda, na onda, ela com cara de santa, Fala baixinho, se não explana, se tem, 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 tem! Quer que eu te chame de quê? Quer que eu te chame de malandra? Tu de lado e eu zoando, é sequência de toma, toma! 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 Ficar de lado, vai! Tá rebolando, vai! Fazendo cara de malandra, danada, olhar pra trás! Quer que eu te chame de quê? Quer que eu te chame de malandra? Tu de lado e eu zoando, é sequência de toma, toma! Ficar de lado, vai! Tá rebolando, vai! Fazendo cara de malandra, danada, olhar pra trás! Quer que eu te chame de quê? Quer que eu te chame de malandra? Tu de lado, e eu zoando, é sequência de toma, toma! 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 Jum up, jam 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 up, Magna Galata, o DJ número um do Rio Tenta na pia dos criatos, tenta na pia dos criatos, Galata se machucar, Galata se machucar, Vai sentar com o carim, vai sentar com o carim, porque o Galata hoje vai fazer cojeitinho Tenta na pia dos criatos, vai sentar com o carim, vai sentar com o carim, vai sentar com o carim, Ela senta por cima gostoso, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta por cima gostoso, Na sequência do centro trefa, 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 trefa Porque o Galatas hoje vai fazer cojeitinho Senta na pi dos criató Senta na pi dos criató Senta na pi dos criató Vai senta com o corim Vai senta com o corim Vai senta com o corim Ela senta por cima gostoso Ela senta por cima gostoso Senta na pi dos criató Que al safadão do bigodinho Da Pepeca pros irmãos Vem descendo mina gostosa Vem rebolando jogando Senta na pi dos criató Me deixando Vem descendo, vem dar gostando, vem descendo, vem dar gostando, vem rebolando, jogando em mim Senta aí que minha garota, força de turma da moça Rebola pra frente, rebola pra trás, faz um quadradinho, olha pro arroba Vem descendo e rebola, sobe no avim agora Que isso bebê, vambora, que isso bebê, vambora Não gosta de nós assim, cabelo naquele pique, bigode fininha Não vem me jogando em mim, querendo um mano safadinho Senta, vai gostosa, você mulher, sei que você tá afim Quer viver, pode vir, hoje tu conhece, ó É o safadão do bigodim, dá pra pegar os irmãozinhos Vem descendo, vem dar gostando, vem rebolando, jogando em mim É o safadão do bigodim Vem, 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 Hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Vem de sainha, malandrinha, danadinha Hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Vem de sainha, malandrinha, danadinha Hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Ela brota, ela não pode vir Na cinta que ela não pode vir Ela brota, ela não pode vir Na cinta que ela não pode vir Desce, 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 vem de saia, malandrinha, danadinha, hoje eu vou pegar você e pegar só pra ninguém Vem de saia, malandrinha, danadinha, hoje eu vou pegar você e pegar só pra ninguém Levanta a saia, abaixa a saia, levanta a saia, abaixa a saia, eu sou as mina embrasada Levanta a saia, abaixa a saia, levanta a saia, abaixa a saia, murchinha pra rapazinho Wagner Galater, o DJ número um do Rio Hoje no baile da Penhaú que vai rolar, faz as menina dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão, eu já tô com meu copão na mão Hoje eu vou para na garola, fica de marola Canta para o Galatas do jeito que tu gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma a sua gostosa Toma, 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 toma a sua gostosa Hoje eu vou para na garola, fica de marola Canta para o chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma a sua gostosa Toma, 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 toma a sua gostosa Essa é mais uma produção dos melhores DJs da cidade Com carimbo de qualidade do estúdio Galatas, é claro É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz tudo por ela pra manter uma relação Toda de nós vem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no mandé Porque eu me joguei no mandé Wagner Galatas, o DJ número um do Rio Eu, parado no bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Quem tá jogando? Eu, parado no bailão No bailão, ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu, parado no bailão Corro, bailão, ela culpou o porrozão E o porrozão no chão, e o porrozão no chão E o porrozão no chão O DJ número um do Rio Já tava com saudade de amor, lá onde você tava Entrei um zap no Instagram, mas não te achava Fui no seu portão, sua mãe me atendeu Foi, polei pra cara dela e perguntei cadê o Matheus Ela me respondeu, ele tá lá em cima Vai chamar ele, só não demora, menina Bagulho pegando fogo, aquele clima de imandade Sex com saudade, aí já sabe Vem amor, bate, não para Com carinho na minha cara Vem amor, bate, não para Com carinho na minha cara Vem amor, bate, não para Com carinho na minha cara Vem amor, bate, não para Com carinho na minha cara De que chamei aqui, pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou Foi até bom te encontrar Mas é a palavra que eu amo E disso eu nunca me engano Se tu quiser queimar um balão Balão, é só me chamar no privado Foi, 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 foi Até bom te encontrar Mas é a palavra que eu amo E disso eu nunca me engano Se tu quiser queimar um balão É só me chamar no privado Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem e vem Vem, 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 vem Aí, droga Pai do Galatas É, a senha Tô no baile da gaiola e quem namora é otário Namora é o cunho Me separei, me separei, me separei, me separei, poxa Vem, pepeca, vem, pepeca, vem que hoje eu tô soltinho Vem, pepeca, vem, pepeca, vem, vem, vem Vem, pepeca, vem, pepeca, vem que hoje eu tô soltinho Vem, pepeca, vem, pepeca, vem, 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 vem Tô no baile da gaiola e quem namora é otário Tô no baile da gaiola e quem namora é otário Namora é o cunho Sai, sai Namora é o cunho Sai, sai Anjo no complexo é lazer, pode crer hoje eu tô pra Trabalho pro chefe, eu no nosso baile é só gostosa Tá embrasada na gaiola, não se emociona, leva na risca e no blindão Então acende o f***, que é baile de favela, vamos quebrar tudo mozão Hoje a noite vai ter clima de penetração, seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão, que é que ele flexiona Hoje a noite vai ter clima de penetração, seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão, que é que ele flexiona Aí droga, baile do Galatas, é essa Cheiro de tefu e vão, Italagaro, cheiro de marola boa Italagaro, para malandrar jogando Italagaro, os amigos faturando Italagaro, vem sentando e volta Italagaro, Italagaro, tentando 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 e volta Italagaro, tentando e volta Italagaro, Italagaro, tentando e volta I com o bumbum Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Vale, vale, vale da pena, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, sempre curtindo Dinheiro no bolso, o ítimo é assim Eu vou pro baile da garota A intenção de beber Te vejo no baile e eu chego sarrando Do jeito que você basta Eu te deixo excitado, te levo pro beijo, te faço a proposta Toma, 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 toma Toma, 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 Sabe quem que vai tocar? Aquele DJ que tu ouviu falar Com ele tu senta, com ele tu sobe e ganha uma sarrada Sabe quem vai tocar? Esse é o meu mano Galatas Me solta Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta, porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta, porra Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouvo falar Aonde tu senta, aonde tu queres É onde tu sumi, é onde tu regola Sabe aonde você tá? É no baile da gai-gola Ai, me solta, porra Ai, droga Baile do gala, tu só festa É assim O patrão botou uma faixa na entrada do baile Bem-vindo aqui ao caminho da tua felicidade Isso é comunidade, é o melhor da cidade E quando toca, toca, começa a sacanagem Embrasa, 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 embrasa Vai tomar, toma, 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 toma Da gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-g Mixagens Wagner Galatas DJ Melhor DJ da cidade Uma faixa na entrada do país Bem-vindo aqui é o caminho da tua felicidade Isso é comunidade, é o melhor da cidade E quando toca começa a sacanar Vem prazer, vem prazer Vem prazer, vem prazer Vai tomar, toma, 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 toma Vem pra gaiola, é o botão de braça Vem prazer, vem prazer, vem prazer Vai tomar, vem prazer, vem prazer Vem prazer, vem prazer, vem prazer Vai tomar, vem prazer, vem prazer Wagner Galatas O DJ número um do Rio Quem fala muito nada faz agora Eu vou pagar pra ver o nome Se tudo é tudo isso Vamos pra treta comigo Que hoje eu vou acabar contigo Vou te dar com a sete Com a sete Com a sete Vou te dar com a sete Tu vai se apaixonar do jeito que a preta te pega Vou te dar com a sete Vou te dar com a sete Com a sete Com a sete Com a sete Ai droga Quem fala muito nada faz agora Eu vou pagar pra ver o nome Se tudo é tudo isso Vamos pra treta Vamos pra treta com a sete Eu vou te dar 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 com a sete Eta Eta Nada Nada saiu da escola Pa' vivi na ousadia Cê conhecia de Me manda no pescoço da novinha, ela fica molhadinha Pronta pra sentar e que que então toma Se joga vem curtindo esse clima, tu gosta de ousadinha Vem tacar na bonequinha danada Me manda no pescoço da novinha, ela fica molhadinha Pronta pra sentar e que que então toma Se joga vem curtindo esse clima, tu gosta de ousadinha Vem tacar na bonequinha danada Fico, 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 talento, show, pegante, você tá se vendo Bate o modo que só te cada nada, quero ver se você é o cara Mas calma aí, não é a hora, quero você, mas não é agora Bota que bota, bota que bota, quando eu mandar você bota Bota que bota, bota que bota, quando eu mandar você bota Bota, 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 bota aqui Bota, 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 quando eu mandar você bota Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota Bota na minha treta, vai 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 Bota a calcinha de lado, chamando teu fogo a noite inteira, vai Bota a calcinha de lado, chamando teu fogo a noite inteira, vai Bota na minha treta, 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 vai Bota a coisinha de lado chamando teu vulgo a noite inteira, vai Bota a coisinha de lado chamando teu vulgo a noite inteira, vai Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota aqui DJs da cidade, com carimbo de qualidade, no estúdio Galatas Pertal. Ope de galho, ope de galho, lota, 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 l O Laveiro Visual O Laveiro Visual O Laveiro Visual Pagner Girl O DJ Número Um Sei que tu é novinha e gosta de um conflito Por isso que agora eu vou querer jogar contigo Bota na minha base pra gente conversar Mas eu te prometo que eu não vou te machucar Vem cá, toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, na cheia e se eu te machucar Hoje eu sempre desacelera se eu te machucar Hoje eu sempre desacelera e toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, na cheia e se eu te machucar Desacelera se eu te machucar Desacelera e toma, 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 toma Toma, 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 toma E aí novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome, quero, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tô teu popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Vem catucar meu boga Vem catucar meu boga Ele catucou meu boga Ele catucou meu boga É só catucar dão, catucar dão, catucar dão, catucar dão É só catucar dão, catucar dão, catucar dão, catucar dão, catucar dão Vem catucar meu boga Vem catucar meu boga Ele catucou meu boga Vem catucou meu boga Toma aqui toma... Aí DROGAS! Bibe dos gálatas? É! Kevin, o você ta taradão Então vem me pegar com pressão Sei que você ta aí danadão Ousadia vai ter de montão Ousadia vai ter de montão Então me pega, me joga pro lado de cima pra baixo pegar com pressão Toma butadão, sucadão, porradão, porradão, sucadão, toma toma butadão Toma butadão, sucadão, porradão, sucadão, toma toma butadão Toca, 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 toca dela Então me pega, me pega, me joga pro lado de cima pra baixo pegar com pressão Então me pega, me joga pro lado de cima pra baixo pegar a conversão Vem DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Rebola o gostoso, bora até o chão, tu come a me dizer Bota nas... bota nas... bota nas... bota nas... MCNIC que faz gostoso, MCNIC que faz gostoso Ai droga, baile do Galatas? Eu não sei quem você gosta, hein? É assim que vai rebola que senta firme que tenta ver Vem DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser MCNIC que faz gostoso, MCNIC que faz gostoso Pode fazer o que você quiser Então bota, 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 bota Pode fazer o que você quiser Então bota, 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 bota Pode fazer o que você quiser Então bota, 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 bota Pode fazer o que você quiser Vem DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Rebola o gostoso, bora até o chão, tu come a me dizer Wagner, gala, bota nas Produções e mixagens Wagner Galatas DJ O melhor DJ da cidade Ha 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 Tá Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Boto o chão no chão Boto o chão no chão Eu vou te machucando Eu vou te machucando Barraco balançando Ajeitando Barraco balançando Barraco balançando E aí Eu vou te machucando O que eu faço O IPTro 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 O DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ número um do Rio O DJ aqui do baile vai geral perder a linha Os molequinhos representam, os molequinhos representam a balança na barraquinha Balançando, balançando, balançando a barraquinha Balançando, a brisa subiu pra mente, garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pente Balançando, 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 balançando a barraquinha Ô novinha, fica a vontade que vem sentando meu A vontade na minha treta do jeito que ela gosta Ô meu queiro todo lado de fora, tá eu e as minhas colegas Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá, se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu durmo por lá, se eu adorar, fico lá de vez Joga esse cabelo, os faixas pretas vai passar 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 Brinca, 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 brigava todo dia com a dona Por ouvir o Galatas toda semana O ruim é que era fofoca demais, e ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo, mudar meu estado solteiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá Não troco minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela, e essa peca vem em mim Já fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela, e essa peca vem em mim Já fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela, e essa peca vem em mim Vem em mim, vem em mim Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga Isso complica, que as vezes bate vontade e a gente fica Ela gosta dessa nostalgia, liga todo dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa mina é mó danada É desculpa declarada pra poder sentar pra mim Vai sentando, vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Poxa quem me viu, mata a vontade da minha ex Poxa quem me viu mais uma vez, perca em minha ex Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Poxa quem me viu mais uma vez, pique minha ex Poxa quem me viu mais uma vez, pique minha ex Vai sentando outra vez Poxa quem me viu, mate a vontade da minha ex Poxa quem me viu mais uma vez, pique minha ex Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Poxa quem me viu mais uma vez, piquei bem Poxa quem me viu mais uma vez, piquei bem Pague o Bergala, o DJ número um do Rio E hoje a noite eu quero artigo Já te avisei que eu mato aula sem problema Porque eu prefiro desse jeito escondido Hoje que eu vou brotar na tua base Fuma um e fica suave Na onda que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade Hoje que eu vou brotar na tua base Fuma um e fica suave Na onda que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade Hoje que tu bota na minha base Vai rolar pra c*** Então vem cheia de maldade Com seus olhos, cordinhão, vai rolar sua canada Vinte semanas, tem mais amiga, lança rosa e muita p*** Ela tá pro crime 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 Joga, joga, joga na ponta da c*** Pois queria que te deixa forte Fala pras amigas que as menor do cor Karapping tá causando e volto Os jo ca 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 na ponta da água Pois queria que te deixa forte Fala pras amigas que aos menores do cor Kar flooding tá causando e volto Sapequinha mostra esse poder Sai novinha, bota pra ferver Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gosta de fazer Bota essa bunda pra bater Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra desistar Mas descende esse bundão Bota essa bunda pra bater Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra desistar Mas descende esse bundão Carai, carai Sente-se grave Eu quero ver jogar bem com vontade Duvido, aguenta, você não sabe Mas vai acelerar Wagner Galater O DJ número um do Rio Desce que o bonde quer ver Desce que o bonde quer ver Sabe que o bonde quer ver Eu quero ver Bulbul-tul-tul-tremer Oh, a gente terminou, do nada se afastou E nunca mais se viu Mas, você nem vale dois reais E agora tá correndo atrás E eu quero mais, que você se exploda A vibe é outra, virei vida louca Até nunca mais Tô dando risada, é bem da tua cara Sentando, quicando e jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai, 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 vai Quer mais, vai, 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 vai Aguenta, vai Essa é mais uma do Wagner, DJ Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da PEN é o verdadeiro puto Vamos pra Gaiola Que tá tudo bom Bigode infinito, cabelinho na regra Ela olhou pra mim, olhei pra ela Eu falei assim, então vem qualquer vez eu criei Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Vamos mandar sim, então Wagner Galatas, o DJ número 1 do Rio Barabara, 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 barabara Pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Porque de tantas bocas a nossa encaixou Agora sim, você nem precisa preocupar Amores, eu vivi, mas todos me levaram a você Esse tal amor que eu nunca vi, enfim, chegou Só preciso de você, só você Irritando a tela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Só preciso de você, só você Irritando a tela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Produções e mixagens Produções e mixagens Wagner Galatas, DJs O melhor DJ da cidade Você nem precisa preocupar Amores, eu vivi, mas todos me levaram a você Esse tal amor que eu nunca vi, enfim, chegou Só preciso de você, só você Irritando a tela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Só preciso de você, só você Irritando a tela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada É isso rapaziada, Wagner Galatas, quem quiser contratar É só ligar lá pro número 970472112 970472112 Estúdio Galatas Produções Quem quiser baixar o set mixado totalmente light É só ir lá no YouTube Wagner Galatas Ou então no Soundcloud DJ Galatas DJ Galatas E baixar lá totalmente grátis Quem quiser curtir, vá lá, curta Não deixe de botar o sininho que tem muita coisa boa pra vir aí, valeu? Vamo que vamo e até a próxima!